Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Bem-vindos a mais um videão aí pra vocês em relação a Charles Dubronx, Islam Akashev e outros atletas aí de altíssimo nível, como por exemplo o Michael Chandler, que a gente está vendo aqui nas imagens. Dentre outros, nesta categoria que é uma das mais, ou a mais competitiva dentro do UFC, categoria Os Pesos Leves 70kg. Então peço que você deixe seu like aí para nos ajudar a divulgar o conteúdo. É muito importante, inscreva-se no canal e venha fazer parte dos quase 700 mil inscritos. Beleza? Eu quero começar esse vídeo falando um pouquinho sobre o depoimento do Khabib Nurmagomedov, aonde mais uma vez ele está limpando na sua mente todos os lutadores da categoria 70kg, dizendo que o Islam já está fazendo o início da sua hegemonia, aonde ele irá fazer aí em média seis defesas de cinturão para se aposentar invicto. Então basicamente ele disse que o Islam precisa disso, uma seis aí defesas de cinturão, para se aposentar e ser mais um dos caras aí que vai levar esse time dos russos para serem uma potência. Então ele já tirou os brasileiros da cena, disse que os russos literalmente serão a maior potência de agora em diante. E ele disse que falou a primeira vez, ele disse isso em 2013, agora os russos já são uma grande... Não que lá, na época, eles eram uma mentira ou uma verdade, eles já eram uma potência. Só que agora eles selaram isso conforme as coisas estão acontecendo, com o Usman Nurmagomedov, a própria Era Khabib, agora a nova Era Islamakashev, dentre outros que passaram aí nesse cenário que ainda não se configuraram como grandes nomes. Só que eu gostaria de deixar algumas, digamos assim, algumas informações, alguns pontos dessa carreira de ambos lutadores, como por exemplo o Charles Oliveira tendo feito 11 vitórias consecutivas até encontrar o Usman Makashev. E também quero deixar claro que o nosso querido Islan também vinha aí de uma sequência grande de vitórias, mas aonde dentro dessa sequência dele, semelhante ao do Charles, ele encontrou basicamente ninguém dos tops nessa corrida aí de 11, 12 vitórias consecutivas. Ele só encontrou o Charles Oliveira para trilhar o seu caminho, certo? E o Charles Oliveira dessas 11, até bater na trave aí contra o Islamakashev, o Charles teve Justin Gaeth, Dustin Poirier, Michael Chandler, Tony Ferguson, Kevin Lee. Aí eu já fecho uma mão de monstros, tirando outros caras bons, Jim Miller, Nick Lentz, enfim, Jared Gordon, uma galera de um bom nível. Então o caminho das pedras que o Charles Oliveira trilhou até o momento de enfrentar o Usman Makashev foi muito mais difícil, ele foi muito mais duro e a história do Charles dentro da organização é muito maior. Então a gente tem que pegar esse caminho e entender a dificuldade de cada um deles. Eu acredito que o Islamakashev, ele teve boas escolhas de luta até chegar na disputa de cinturão. Já o Charles Oliveira, ele não teve boas escolhas. Por quê? Porque ele não escolhe luta. Então, aí a gente pode pesar para dois lados. A gente pode pesar para talvez ter sido um pouco precipitado ele ir na casa do Islam e lutar com ele, com as estatísticas ali contra o Charles. Mas, claro, ele estava, como a gente já conversou em outro vídeo, ele estava assim, confiante, com uma sequência avassaladora, cada vez melhor e tendo passado o carro nos tops, nos verdadeiros tops. Já não seria o caso do Islam porque ele não tinha vencido alguém relevante. Mas a gente sabia que, assim como diz o Alex Poatan Pereira, casamento de jogo, às vezes, não vai dar certo, não vai casar e ponto final. Eu não quero muito acreditar nisso. Eu quero acreditar em relação ao Alex Pereira e o Israel Adesanya. Aí eu quero acreditar que o Adesanya não vai vencer ele. Por mais que eu ache que o Poatan tem ali uma aura de vencedor quando se fala em enfrentar o Adesanya porque é inacreditável. Até essa luta que aconteceu agora foi uma maneira inacreditável do jeito que ela terminou. A gente sabia que as chances do Adesanya vencer por ponto serão muito grandes, mas enfim. Só que, como diz o Poatan, o casamento, às vezes, é ruim para um dos caras. Não quero acreditar que o casamento do Islam Makachev contra o Charles é ruim para ele. Quero deixar claro que eu vi um erro técnico na parte da trocação ali, beleza. Algumas mãos entraram e aí o Charles caiu em formato semi-desacordado. E aí o Islam conseguiu pegar a posição, ele conseguiu chegar até a posição. O caminho até a posição ficou mais fácil. Principalmente em cima de um cara que tem um alto nível de jiu-jitsu, que é o Charles Oliveira. Mas o que me deixa surpreso é a convicção que os lutadores da equipe do próprio Khabib, dessa família deles, tem que eles são basicamente invencíveis. Claro que dói falar isso em relação ao Khabib, porque ele não foi vencido. O Islam já foi, enfim, a gente sabe que ele tem aí suas brechas. Acredito que ele não vai entregar de mão beijada uma nova luta para o Charles Oliveira, porque ele sabe que a luta é difícil. E eu estou chutando aqui agora, porque segundo o Khabib, ele vai defender umas 5, 6 vezes. Quem da categoria o Islam vai enfrentar nessas próximas lutas? Será que ele vai ter mais uma contra o Charles? Ou será que eles vão tentar fazer de tudo para não repetir lutadores? Ou talvez um Dustin Poirier. Aí a gente tem mais um Justin Gate, já seriam 3. Aí a gente tem um... Aí falam sobre empresários também, né? Que tem o lance do Gate lá, que é o cara que empresaria. Aí o Benio Derius, não sei o quê. Mas, cara, a gente tem Dustin Poirier 1, o Justin Gate 2, o Benio Derius 3. Talvez o Fizeev 4. Chandler, um Charles Oliveira. Não sei se o dos Anjos vai conseguir galgá-la até lá em cima novamente, talvez sim. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Algum desses caras, Charles Oliveira de novo, ou algum desses outros que eu falei, tem a chance de vencer Islam Makachev? Ou vocês acreditam mesmo nas frases aí do Khabib Nurmagomedov, onde ele está a cagar para todos e para todas as nacionalidades e todos os lutadores. Porque é isso que ele está fazendo. Islam Defend, a gente vai embora desse jeito e acabou. E um abraço, os russos e Deus, não interessa. O que vocês acham? Vai ter a hegemonia ou quem que poderá vencer? Comente, um abraço e deixe seu like. Você é foda, valeu, até o próximo vídeo.